o tempo Red Pepper Magnum e esse é o próximo tamanho acima daquela de 11 cm né essa tem 13 cm só recapitulando para vocês a gente já tem aqui no canal Nano Micro Júnior desculpa Nano eu até me confundo Micro Baby Júnior e é de 11 cm 5 iscas da Red Pepper para baixo e aí acima dela a gente vai ter essa daqui que é a Magnum com 13 cm existe uma Max tá que ainda maior do que essa então essa daqui ela já tem um comportamento um pouquinho diferente das menores as menores seguem mais ou pelo menos o mesmo shape elas são todas muito parecidas essa já tem um formato diferente ela segue a mesma ideia mas o formato dela diferente a construção é muito diferente ela tem uma estrutura muito diferenciada vamos vamos mostrar que aproveitar essa parte transparente aqui da isca olha só tem uma chapa de metal que faz os pitões aqui desce tem esse e tem esse outro aqui então eles pegaram uma chapa e através de um molde né uma forma uma lâmina eles cortam isso fica já no formato de ser colocado aqui dentro da isca é uma isca para pescaria no mar então tem uma estrutura toda reforçada que é para suportar a pressão dos peixes grandes né acaba sendo também muito interessante para pescaria do Tucunaria Sul onde tem peixes grandes tá os locais que tem os maiores essa isso que é muito utilizada para selecionar e quando eles estão manhosos ela também vai funcionar fazendo mais ou menos o mesmo papel das menores eu vou balançar ela aqui vocês vão perceber que tem um pouquinho de barulho dentro dela mas não é exatamente um rato acaba sendo o deslocamento das esferas aqui ó ele vai servir como rato né mas as esferas estão na posição aqui só para lastrear elas não estão soltas dentro da isca para fazer aqueles estalos Ok então tem aqui só uma vibração é para vocês pode aparecer um pouco mais do que aparece para mim aqui por causa da captação porém né é discreto se a gente considerar o porte da isca é engraçado que e as redpepper são muito difíceis de copiar então você tem poucas cópias no mercado que tem pelo menos um desempenho satisfatório e nenhuma conseguiu ficar igualzinha a as as redpepper desse tá essa daqui que tem um comportamento um pouquinho diferente a densidade um pouquinho diferente essa foi copiada inclusive foi escalada para tamanhos menores e aí o que acontece como ela só fica uma parte pequena para fora aqui que para este tamanho de isca para fora d'água né para esse tamanho diz que é suficiente área suficiente para fazer a borbulha para fazer ali aquele movimento na superfície se você reduz o tamanho da isca proporcionalmente você vai reduzir também essa parte que fica para fora e aí vai ficar uma parte muito pequenininha acaba não tendo o peixe tá batendo ali vou remessar acaba não tendo o efeito de fazer o barulho para provocar o peixe como essa isca é muito pesada consegui fazer um remesso ali ó muito longe onde teve um rebojo ali teve uma ação de peixe ali ó eu consigo arremessar com muita facilidade eu estou com a vara de 25 libras mas se for comparar com a maioria dessas horas de 25 que vocês conhecem essa daqui se assemelha mais a uma 30 tá ela só não é extremamente rápida ela tem um pouquinho de de flexibilidade aqui aqui que eu gosto bastante somente para conseguir trabalhar um esticão desse né olha aqui ó posso fazer aquela puxada aqui ó e eu já recebi essas iscas sem nenhum essa isca sem anzol e sem garateia tá é uma isca emprestada não é minha mas eu coloquei aqui decoy digging single 4 barra zero que eu sei que vocês gostam de saber é fazer só mais um arremesso lá vejam que eu tô fazendo um trabalho provocante né isso é porque eu sei que o peixe tamanhoso tá tá a gente a gente tá aqui numa situação que a água já está subindo já subiu bastante tem muito capim aí dentro d'água e isso dá uma mexida com o peixe bom então vamos agora conhecer os nados dela bom vocês viram aí que eu fiz um pouco de fundamento aqui como arremesso mais curto tá eu vou colocar na sombra ali a gente vai conseguir ver melhor não toque espero subir não toque para subir o protocolo é fácil contínuo assim ó subiu eu aproveito no momento que ela sobe antes dela estabilizar se ela estabilizar vou vou usar como referência aqui ó vamos supor que ele tem dois centímetros quando eu dou um toque e ela afunda quando ela subir ela vai subir mais do que dois centímetros então eu tento pegar o momento em que tem ali a para cabeça a cabeça dela para fora d'água uns três ou quatro centímetros que eu consigo fazer uma esticada mais forte as cópias elas não tão não fazem isso tá as cópias principalmente em tamanho reduzido elas não fazem isso porque é muito difícil você conseguir manter a flutuabilidade dessa isca e mesmo as cópias vindo com garateias bem fininhas que você é obrigado a trocar por outras mais reforçadas então as cópias têm sido utilizadas e até pegam peixe mas porque elas têm sido usadas como twitch baits iscas de subsuperfície certo elas não fazem esse trabalho aqui não presta não recomendo que você compre tá as as red pepper todas são muito bem equilibradas e é difícil para alguém que tá só campeando não cria nada conseguir reproduzir isso né então aqui o fundamento e trabalhar embaixo fundamento trabalhar embaixo afundo trabalho embaixo afundo trabalho embaixo esse aqui é um trabalho para pegar o peixe monhoso né eu acho que essa isca é muito grande para ser usada nos robalos talvez talvez nos Estados Unidos né onde eles preservam e por isso tem muitos peixes gigantes para nós aqui no Brasil é meio que loucura você usar uma isca desse tamanhão para os robalos mas nos tocunarés a gente ainda tem tocunarés aqui que comem uma isca desse tamanho com muita facilidade eu tô aqui no lago do maçarico se você quiser que eu pescar comigo aqui na pousada temenses me manda uma mensagem aí não vai pagar nada a mais ainda vai ganhar uma hora de consultoria tá e se você não faz questão de estar no meu grupo já pega o contato da pousada que eu vou botar aí na tela brinta e faz um orçamento eu tenho certeza que você vai gostar da estrutura eu tô aqui no barco com seis metros de comprimento pessoal muita estabilidade isso aqui para mim faz uma diferença uma diferença muito grande imagina que eu tô gravando aqui né quero bastante estabilidade mas se você realmente você é um cara grandão mais avantajado assim pesado isso vai fazer uma diferença enorme para você motosão de 50 HP então barco de seis metros por um e-mail tá é bem estável realmente muito diferenciado esse esse aspecto aqui você pode fazer essa cotação aí que acho que vai ser uma boa certo ó agora eu tô fazendo um nada totalmente errático aqui ó dois toques dois três toques ela vem bem provocante isso aqui é um trabalho bacana para o tucunaré vamos ver aqui se você é mais atencioso você prestou atenção no som eu trabalhei fiquei quieto aqui para você para você conseguir escutar os sons que a isca faz eles lembram um tucunarézinho caçando né mais ou menos desse jeito aí e isso faz com que o peixe grande queira defender seu território e atrair ele para perto da isca deixa eu ver se eu consigo zarar com ela se eu fizer um trabalho de zarar o que que vai acontecer aqui o pirarucu lá no meio já tentei pegar esse cara não consegui aqui ó se eu tentar zarar ela vai vir erradica vai vir como um jump em mina ou em câmera lenta aqui eu vou tentar com bastante concentração e se eu consigo e olha ela vai fazer duas aradinhas e já foge e aí ó tá vendo eu fiz duas aradinhas uma para o lado aí agora entrou o trabalho de zara e já saiu certo ó e fez opa e saiu ela vai querendo fazer um pouco de subsuperfície enfim não é muito a dela nessa reta aqui agora e trabalhar em velocidade no meio amigo haja braço e não haja braço e é um arremesso eventual como eu fiz aqui agora para mostrar para vocês até vai agora imagina e aí é o redireção ali fica pesado tem isso também né e aqui vai ser galinho vai soltar para mim ou será que a gente vai encerrar com enrosco eles dão risada né você deram risada lá que eu eu terminei o vídeo da pulga cheves desse jeito aí vocês ficaram rindo da minha cara lá pensa que não sei deixa eu ver tá tudo ok aqui vamos lá que eu ia demonstrar o seguinte ó aí fiz um arremesso longo dá para ter feito bem mais longo e vou trabalhar em velocidade jump em mino ai nada até afundou vamos lá e para trabalhar em velocidade não recomendo é pesado meu amigo é pesado isso aqui então o que eu vou recomendar para vocês trabalharem e como stick certo aí faz aí um stick bem provocante ó trabalhos erráticos pausas e pessoal com a vara assim ó bem parruda igual estou usando aqui a marcel qual que é esse modelo lembrando que eu não sou patrocinado essa é uma vara que já tá fora de linha já muitos anos é da major craft 25 libras 6 pés o nome é vantage mas é não adianta você procurar vai nas que estão hoje em linha que tem a substituta eu não sei direito qual é o modelo mas normalmente elas mantém bastante a característica talvez tem ficado um pouquinho mais leve tá que essa vara super pesada e eu gosto muito dessa vara aqui para bater eles menores está eles de 14 cm 15 cm elas não são tão pesadas e aí eu consigo pescar bem com elas usando essa vara aqui e fica confortável para o jeito que eu trabalho e realmente se for trabalhar bem cadenciado porque essa vara não é uma extra rápida tá é uma rápida pela rápida rápida o que você espera de uma vara rápida fazer o meu último arremesso aqui vamos lá peixe você quiser consagrar essa isca e agora se não já deixo na tela aí os vídeos de da redpepper de 11 cm que é o mais famoso aqui do canal na minha opinião é o melhor vídeo que eu já fiz e aí na é a opinião de vocês